Olá pessoal, seja bem vindo ao seu canal Tudo Orgânico no interior. Pessoal, você já viu dessa variedade de cana aqui? Se você já viu, deixa o nome aí nos comentários para a gente. Tem dessa daqui. Vou mostrar para você outras aqui de diferença. Tem dessa aqui pessoal, amarelada a minha listrada. Mas não tem nada a ver com aquele tipo de caiana que eu conheço. Ela é totalmente diferente. E tem essa outra daqui. Essa daqui é uma cor escura. Vou mostrar a sombra aqui para vocês verem. Vendo? Ela é uma cor escura listrada. Uma cana totalmente diferente, está vendo? Bem, bem diferente mesmo. Então, se você já viu dessa cana aí e sabe o nome, deixa aí nos comentários aí para a gente. O pessoal todo do canal Tudo Orgânico no interior ficar sabendo aí o nome dessas canas, que variedade que é. Beleza? Pessoal, mais um vídeo curto para vocês. Mostrando aqui um pouco das belezas do nosso interior. Se você gostou aí, deixa aí nos comentários. Para a gente ficar sabendo aí. Qual lugar aí que você está acompanhando aí o canal Tudo Orgânico no interior. Beleza? Forte abraço pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.